Jesus garantiu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, para que eu tenho que me preocupar com política? Por que eu tenho que entrar nesse assunto? Isso nada me importa, não é verdade? Será que é isso que Jesus disse? Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele não está falando das ações do mundo, das ações políticas. Ele está falando que as portas do Hades, do Sheol, da sepultura. Ou seja, ele está falando da ressurreição dos mortos. E ele não está dizendo que o mundo não vai conseguir matar cristãos, perseguir cristãos, prender cristãos. Pelo contrário, ele falou que no mundo tereis aflições. Ele já falou que vai ter perseguição, que vai ter provação, que vai ter prisão. Quando ele fala que as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra a igreja, é porque ela vai ressuscitar dentre os mortos. É isso que ele está dizendo. Então, eu só estou fazendo esse vídeo pequenininho para explicar esse detalhe, porque muitas pessoas repetem isso o tempo todo, sem parar para pensar o que vai acontecer. Irmãos, não se enganem, essa perseguição na Bolívia, na Venezuela, lá no Oriente Médio, tem muitos irmãos sofrendo e morrendo no Oriente Médio. São nossos irmãos em Cristo. São a igreja do Senhor Jesus. São o corpo de Cristo. Portanto, é a igreja sendo perseguida, passando por tribulações, torturas, mortes. Tudo isso eles estão passando e nós achando que nada pode acontecer conosco. Então, vai pensando até o tempo que isso começa a acontecer aqui também. Então, vamos lá.